Deus tem um propósito específico para se cumprir na tua vida neste lugar. A Bíblia Sagrada diz no livro de Mateus capítulo 21 que Jesus olhando para os seus discípulos disse Entrai na aldeia e pegai um jumentinho que nunca foi montado E se alguém perguntar, diga que o Senhor precisa dele. Aleluia! Deus tem algo marcado para a tua vida neste lugar. Há um projeto de Deus que vai se cumprir na tua vida neste lugar aí. Aonde você está. Não é tempo de sair, não é tempo de recuar, não é tempo de abandonar. O momento é agora, o momento é hoje, o momento que Deus, aleluia, quer trabalhar na tua vida. Deus quer, aleluia, fazer algo tremendo da parte dele na tua vida, no teu ministério e na tua casa. Mas para isso você precisa entender esse propósito específico de Deus neste lugar. O propósito específico de Jesus era que ele entrasse em Jerusalém, montado no jumentinho para se cumprir a profecia do profeta Geu, Lamanda Gashai. Você está aqui porque alguém, aleluia, orou por você, profetizou a teu respeito, profetizou que você seria uma benção, que você seria alguém, que você seria alguém, aleluia, diferente nas mãos de Deus. Aleluia. Deus tem um propósito específico com a tua vida neste lugar. Continue, não pare, prossiga, avance, porque o propósito vai se cumprir na tua vida e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Ele manda agachar. Eu quero orar por você e pedir para que Deus possa cumprir esse propósito que ele tem na tua vida em nome de Jesus. Pai Celestial, diante desta palavra profética, Senhor, que foi liberada sobre pessoas agora, Pai. Abençoa de uma maneira sobrenatural a vida de cada irmão que está escutando agora a irmã também. Abençoa de uma maneira sobrenatural. Ajuda que esse propósito possa se cumprir na vida dele e na vida dela e que o teu nome Jesus possa ser glorificado. Ajuda o teu filho, ajuda a tua filha a permanecer no centro da tua vontade, porque o Senhor é bom e poderoso. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Aleluia!